Já tá chegando! Vamos ver! A Maria Clara tá ali! Oi, Maria! Oi, eu também! Oi, Maria! Oi! Crianças! O que foi, Tia Natália? Regra de conduta para crianças no ônibus. Não pode colocar a cabeça na janela. É verdade, Tia, você tem razão. Acho melhor a gente sentar, hein, gente? É verdade. Daqui a pouco a Maria Clara vem. Muito bem, crianças!